Música Rapaziada, estamos em posição aqui E mano, tá vindo um cara lá da esquina, lá da frente Seja o que Deus quiser Vamos ver se vamos conseguir um dinheiro aí E vamos ver Isso é a hora É verdade, tem umas pedras aqui, meu Deus Ô amigão, amigão Opa, você tem um minuto aí, velho Viu, é Eu precisava comer alguma coisa, cara E eu vi tu passando aqui Eu pensei se de repente você não podia me ajudar Com algum trocadinho pra mim Cara, é que eu tô numa fome, velho E tipo, tá nos dias difíceis ultimamente pra mim, viu Eu tô, nossa, eu tô passado de fome, cara Só queria comer alguma coisa Trocado, pouca coisa eu não vou ter Vou ter dez não, pode ser? Poxa, dez reais, cara Não, ajuda Dez reais eu consigo Trocado eu não vou ter mais, velho Nossa, mas, poxa Você é um cara bom mesmo, hein, velho Obrigado, velho Não, pra mim comer Eu preciso comer, sabe Poxa, obrigado mesmo, hein, velho Valeu, irmão Sério mesmo Você vai me ajudar com dez reais Poxa Não, obrigado Que Deus te abençoe, viu Deus te abençoe Vai, opa Obrigado, viu Aí, aí Vamos lá, então, né Comer, né Com a fome Eita, isso aqui dá pra até colocar uma gasolina Tá seis reais, rapaz O litro Tá seis reais o litro, velho Oi Eu tô indo ali comer E essa moto aí? Eu tô cuidando pro amigo meu Você tá cuidando? Você tá tirando com a minha cara, tio É Que é a minha e dele, sabe Daí eu tô cuidando Você tá tirando com a minha cara Eu tô de pezão aqui Você tá de moto Não, porque Então, mas porque Você viu prestar a gasolina? Tá seis reais a gasolina E aí, hoje Desceu pra comer o bagulho Não é, então Mas é que eu preciso ir lá comer também, né Aí eu coloco um litro de gasolina E sobe quatro reais Pra comer uma coxinha Não, isso pode tá de sacanagem Não, não tô de sacanagem não, pô É verdade Não, mas você me deu, pô Não, foda-se Você me deu Vou lá comer Não, vou lá comer Pode ficar tranquilo Não, mas eu não tô de sacanagem Eu te juro que é pra comer, pô Dá o bagulho aí, mano É pra comer, é pra comer Não interessa Ah, mas o que tem a ver? Ah, você tá fazendo de bobo? Mas o que tem a ver a moto? Não interessa É Eu tô de a pé Você tá de moto me pedindo dinheiro Você tá de sacanagem Ué, mas Mas tem que se virar como que pode Dá o bagulho de volta, mano Tô te pedindo na ideia Dá o bagulho de volta Ô, louco Mas, poxa Eu só queria comer um coxinha Ah, você tá de sacanagem não Não, tá de sacanagem Não, tá de sacanagem Não, tá de sacanagem Tá de tirão, rapaz Ali, ó Na verdade Deus te abençoe, velho Era uma pegadinha Não, não Pegadinha um c**** Era pra sair Ô, louco Ali, ó Câmera lá Aí, rapaziada Aí, ó Consegui uma esmola Tá ligado Mas parece que ele não gostou muito de 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 ver que eu tava com a CB1000 aqui não, mano Essa história medindo a CB1000 aí Vou te falar, hein, mano É loucura, hein, tio Ó Vocês gostou dessa? Se inscreve no canal pra me trazer mais, hein Vou fazer o seguinte Vamos aguardar, né, mano Vamos aguardar Vamos ficar aqui quietinho E Vamos ver Se passa mais alguém aqui Pra gente pedir Um dinheiro Porque eu vou falar pra você, hein, mano Gordo é foda Gordo tá com fome, mano Gordo tá com fome Então Vamos esperando aqui Ih Essa máscara é quente também, hein Meu Deus, mano Eu tenho que tampar esses dentes brancos Meu Chega tá dando reflexo no sol já, né Bom Vamos lá Vamos esperar mais um pouco Vamos ver se passa mais alguém aqui Pra gente continuar Esse teste do medigo Da CB1000 Bora lá Aí, aí Rapaziada Bora pro teste Tá vindo uma pessoa E agora é a hora Vou te pedir um troco Vamos ver Ai, meu Deus Que fome, cara Nossa Oi Oi Viu Você não teria um trocadinho Pra mim comer, não? Aqui Nossa Eu tô com uma fome, meu Nossa Eu não tô com uma fome só, não Tô com bastantes fomes Assim, sabe Ah, já faz um tempo aí, meu Aqui Tá complicado, viu Essa crise aí Eu só queria comer um negócio Não tem nada pra comer Tô com fome faz dia Quer dinheiro pra comer mesmo? Sim, eu preciso comer assim, sabe Tô com fome É Pra você poder ajudar assim Tipo Deus já te abençoou, sabe Eu só queria comer mesmo Olha, eu vou te dar o último dia que eu tenho 20 reais, nossa É muita coisa, não é? Não, mas é É um também Se você tiver menos Não tem problema Não, eu só tenho esse É Mas você não vai precisar desse dinheiro? Não Sério? Não Se é pra comer Poxa Nossa, não sei nem como te agradecer, viu Porque, meu É complicado, viu Ficar com fome assim Eu vou rodar ali aqui perto É É Eu sei que tem uma ali perto Num posto de gasolina, né? Não Conveniência, né? Isso Eu vou lá Nossa, obrigado, viu Deus te abençoe mesmo Eu vou lá, vou aproveitar já Colocar um litro de gasolina aqui, né Porque, nossa senhora Fica 6 reais o litro de gasolina Vamos pegar aqui Tá uma esquentada Você pediu dinheiro pra colocar na cima? Não, eu vou comer, vou comer Você vai comer? Vou comer E essa moto? A moto é minha É sua? É Tá pedindo dinheiro na rua pra comer? É que eu Então, é porque eu tô sem dinheiro pra comer, entendeu? Eu gastei tudo comprando na moto Comprei a moto Nossa, eu fui comprar a moto na época difícil, hein Aí agora tá aí Pedindo dinheiro pra poder comer Tá errado? Não tá errado, não Nossa, é que eu tô com fome Por isso que eu tava pedindo, entendeu? Daí eu sento assim e peço Geralmente o pessoal é bonzinho O pessoal ajuda, né? Isso é trollagem, né? Não É sim Não, eu só preciso comer mesmo Você me ajudou Não, eu já vi Mas você viu o que, moça? Eu já vi isso, trollagem Aonde? Mentira Nossa, Deus te abençoe, viu Obrigado Não, pode me devover o dinheiro, por favor Não, mas você me deu ele Não, você é aquele cara do YouTube Eu preciso dele pra comer, entendeu? Não, você é cara do YouTube Me devor o dinheiro, por favor Poxa, sério isso? Sério Mas que YouTube? O que que é isso? Você é o mais Ah, não Você é o mais Poxa Nossa, eu queria fazer um teste contigo É verdade Mas não é eu mesmo É, não deu certo, ó Bom, obrigado, viu Pelo menos você ajudou Um necessitado aí, né? Ajudou um necessitado Eu ia usar o dinheiro pra ir embora Fiquei com dó de você Porque você tava passando no fome Dinheiro pra comer Sério? Poxa, você falou pra mim Que não ia precisar do dinheiro? É, então É, por isso que eu tenho que pedir mesmo, sabe? Mas agora eu vou ter que esperar Passar alguém de novo Pra ver se eu como, né? Se você quiser me dar uma carona Eu acho isso Uma carona? É Poxa Bom, eu até daria uma carona Só que Só tem um capacete Só tem um capacete Aqui Tem umas avenidas aqui Que é bem cheio de polícia, né? Posso pegar meu telefone? Posso Mas você não vai Você não tá brava comigo aí, não? Por quê? Não Não? Não De repente, sei lá Não pode marcar Então dá uma volta aqui, Ana Mas se você ajudar Eu pedi um dinheiro também, né? Não A gente dá uma volta Eu repito que é trollagem Tá Vou colocar aqui, então Coloca o seu número aqui, ó Como que você chama? Uhum Você é uma moça humilde, viu? Gente boa Ajudou aqui, ó Entendeu? Eu ia ajudar de coração É, ajudar de coração Você é uma pessoa de coração bom Olha Precisa salvar aqui? Salva Bom Bom Beleza, então Beleza Posso te mandar uma mensagem? Pode Aí não é marca? Beleza Obrigado, hein? Deus te abençoe, viu? Se cuida Aí, rapaziada Olha aí Ó, deu bom aí, hein? Ó Deu bom aí, hein, mano? Fui descoberto, né? Fui descoberto Porém, né? Vocês viram que A morena ali Ficou interessada no midingão Aqui, hein? Mano Só que Infelizmente A casa caiu ali, né, velho? Ela descobriu E eu acho que eu tô precisando Trocar essa roupa, cara Tô precisando montar Uma roupa de midingo nova Então deixa a sugestão aí De roupas novas Que vocês acham Que ficaria legal E se você quer mais vídeos Igual esse Se inscreve aqui no canal Agora Já clica aqui no botão De se inscrever Pra não perder nenhum vídeo E pra me trazer Muito mais vídeos Igual esse Quando você se inscreve Eu sei que vocês gostaram E aí Eu trago muito mais Beleza? Bom, gente Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Vamos pra casa Tá um calor Tá foda, viu? Então eu vou te falar Tô derretendo Conseguimos fazer o teste Mais uma vez Espero que vocês tenham Curtido aí esse vídeo Deixa o likeão Que ajuda a gente demais E bom Partiu pra casa Perucona aqui Viveu muito bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Peruquinha Nóis Valeu Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho